Um homem suspeito de comandar o tráfico de drogas na zona sul de Manaus e que é investigado por um triplo homicídio, foi preso em uma casa de luxo na zona norte. Segundo a polícia, o suspeito tinha ligações com os narcotraficantes João Branco e Zé Roberto da Compensa, que cumprem pena em presídios federais. A prisão de Bruno Ferreira Moreno, Bruno Gringo, foi a continuação da Operação Constantinópolis, desencadeada em fevereiro. Naquela oportunidade, nós cumprimos o mandado de busca e apreensão na casa do pai do Bruno Gringo, só que na verdade ele não estava lá, ele estava em outra residência e não foi possível então localizá-lo. Bruno Gringo foi preso em uma casa de luxo na zona norte, com aluguel estimado em R$ 2.000. No forro do imóvel, os policiais encontraram uma pistola calibre .380. Ele foi identificado ontem, assim que ele estava saindo de casa, foi montado uma campana, monitoramento, uma vigilância e aí ele foi preso. Já preso, nós fizemos a busca na casa dele, foram identificados os armamentos e os entorpecentes e aí ele foi trazido aqui para o DRCO. Na casa, também foram apreendidos um revólver calibre .38, munições e 300 gramas de cocaína. Segundo a polícia, Bruno tinha ligações com os narcotraficantes João Pinto Carioca, o João Branco e José Roberto Fernandes Barbosa, o José Roberto da Compensa, que cumprem pena em presídios federais. O Bruno Gringo é um dos principais traficantes atuantes no Igarapé do 40. Vocês sabem que toda aquela disputa do ano passado, territorial, onde ocorreram algumas mortes na Zona Sul. Bruno Gringo também é investigado por participação em um triplo homicídio no ano passado. Ele responderá por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo e foi encaminhado à audiência de custódia no Fórum Inoc Reis. E olha, um porteiro foi preso, suspeito de abusar sexualmente de uma menina de 11 anos em um condomínio localizado na Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus. Foi quando a menina foi pegar a chave da brinquedoteca. Os detalhes com Priscila Gama. É isso mesmo, Mariana. O suspeito foi identificado como Joaquim Barbosa Barroso, de 35 anos. Ele foi preso em um condomínio de luxo na noite desta segunda-feira. Segundo informações da polícia, ele teria abusado de uma criança de 11 anos de idade. A família informou que a criança teria ido na portaria do prédio buscar uma chave da brinquedoteca no momento em que o suspeito aliciou as partes íntimas e também os seios da garota. As imagens da câmera de segurança do local comprovam a ação criminosa. A delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente investiga o caso. Eu volto com você no estúdio, Mariana. Obrigada, Priscila. Em um homem morreu e outras duas pessoas ficaram feridas em um tiroteio no Nova Cidade, zona norte da capital. Uma das vítimas foi atingida com 17 tiros. Na borracharia, as marcas do crime. Anderson Victor Souza da Costa, de 28 anos, foi executado com 17 tiros de pistola. De acordo com informações da polícia, ocupantes de um veículo branco chegaram aqui na borracharia e dispararam contra três pessoas. O alvo era Anderson, que morreu no local. Outras duas pessoas, um homem e uma mulher, foram levados ainda com vida ao hospital Platão Araújo. Segundo informações da equipe médica, eles não correm risco de morte. Fábio José Menezes da Silva foi atingido nas nádegas e coxa direita. Ele teve de ser submetido à cirurgia e segue internado. Anne Caroline da Silva Santiago, de 26 anos, já recebeu alta. Na fuga, os bandidos chegaram a trocar tiros com a polícia e abandonaram o veículo usado no crime em um ramal do bairro e fugiram em uma área de mata. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. Próximo bloco, o governo cede à pressão dos deputados e decide suspender o abono nos salários dos secretários de Estado e autarquias. E no futebol, a preparação das meninas do Iranduba para a estreia no Brasileirão. É depois do intervalo.